Instituição Novo Amanhecer da Cidade de Hidroçano Você precisa conhecer este lugar É uma ONG que ajuda a capacitar os jovens para o mercado de trabalho Proporciona cursos profissionalizantes E ajuda no rendimento escolar Além de contribuir para a formação social Com diversas oficinas culturais Ajudando diretamente no desenvolvimento da nossa cidade e região Desde 1978 A instituição tem ajudado milhares de jovens a entrarem para o mercado de trabalho Por isso vale a pena conhecer este belíssimo trabalho Você é a nossa convidada especial Venha conhecer de parte do nosso trabalho Ou visite o nosso site Acreditamos que a educação é um princípio fundamental para um futuro melhor Venha por isso! Acreditamos que a educação é um princípio fundamental para um futuro melhor A educação é um princípio fundamental para um futuro melhor A educação é um princípio fundamental para um futuro melhor